Fala aí moçada, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fiz um short aí mostrando a JBL, não tem muito o que falar dela não. Vou fazer um vídeo rápido aqui, tentando mostrar, tá meio escuro aqui. Vamos tentar mostrar a qualidade dela aqui só pra vocês verem. Ela é toda emborrachada, tem o botão de volume, tem o botão do bluetooth, liga e desliga, de passar a música. Beleza? Diz que ela é prova d'água, mas eu não vou jogar dentro d'água, nem colocar embaixo da torneira, né? Porque vai que estraga, né? Então, ó, eu acredito que ela é prova d'água, mas assim, se respingar pouca água nela, né? Se jogar na piscina, eu acho que estraga, mas beleza. Vou mostrá-la aqui, ó, JBL-GOO 2. Essas são as conexões que ela tem. É a conexão pra carregar e a conexão aqui que acho que é microfone, fone, ou pra conectar outra, não sei. Mas essas são as conexões, ó. Beleza? Ela não tem entrada pra pendrive, não. Ela só é bluetooth. Conecta no celular e vai sair uma música aí. Beleza? Essa é a caixinha dela, certo? Vem um cabo, nesse tipo de cabo aqui, pra carregar ela. Coloca no carregador do celular. E beleza. Vai carregar. E só vem isso. Aqui dentro vem os manuais. Tem o manual em português. E uma garantia. Ela é bem simples. Agora eu vou só fazer um teste pra vocês aqui do volume. pra gente ver a altura que ela toca. Beleza? Beleza? Vamos ligar aqui, ó. Fez esse barulhinho. Conectar ela aqui. Aí, moçada. Vamos fazer um teste aqui, ó. Caixinha tá aqui. Com som. Aumentar o volume. Ó. Aumentar no máximo. Então... Acho que é boa, hein? Ó, boa. Tem a dama. Muito bom. Quando você aumenta no máximo e chegou no máximo, ele dá um pipocada no som aí, beleza? Deixa seu like. Se inscreve no canal. É isso aí. É só pra mostrar a potência. Chegou, postou. Valeu. Bora. Bora. Tchau, 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 tchau E aí